Cicatrizes da ginecomastia. Como ter um peitoral mais masculino e com cicatrizes mais escondidas. Sou Christian Hesbert, cirurgião plástico. Eu sou Raquel Camelo, cirurgião plástica. E nós somos o Casal Plástica Brasília. Então vou começar aqui explicando rapidamente o que é ginecomastia. Ginecomastia é o aumento mamário em homens. Então os homens que têm a mama desenvolvida, como se fosse mama feminina. Que tem vários graus aí de ginecomastia. No geral, a ginecomastia é tratada com pequenas cicatrizes. E o nosso tratamento cirúrgico, a gente costuma dizer como ginecomastia de definição. Porque a ideia não é só tirar esse excesso mamário do homem. É deixar o peitoral mais masculinizado, com aparência mais atlética, mais masculina. Então o que a gente faz? A gente faz uma lipoaspiração dessa região com pequenos furinhos. Normalmente dois furinhos em cada lado do tórax. E uma pequena cicatriz que pode ser embaixo da aréola. Ou em homens que têm a aréola maior, mais alargada, aréolas mais femininas. Essa cicatriz fica em volta de toda a aréola. Escondida ali na transição entre a aréola e a pele normal. Existem alguns casos que não é o comum quando a pessoa tem grande flacidez no peitoral. Essa região, às vezes, um grande emagrecimento. Então ela pode ter uma pele sobrando. E aí nesses casos, que são exceções, a gente tem cicatrizes maiores. Que vão além da aréola em alguns casos. Pode ser tipo um ômega, que a gente chama que passa para o lado, para a gente retirar essa flacidez. Ou em alguns casos, tipo aquela cicatriz em T, para retirar. Isso é bem raro, não é o frequente. Porque a aréola masculina já é uma aréola mais baixa. Então a gente não tem necessidade de subir ela tanto como na mulher. E a gente evita ao máximo, para poder ter menos cicatrizes. Como a Raquel falou ali, no geral a cicatriz é muito escondida. A da lipo fica na axila, dentro. Uma aqui embaixo pequenininha, conforme o desenho. E uma bem na transição, onde a aréola é escura. Que disfarça muito bem. Então com isso, a grande maioria dos homens com a cirurgia em grau moderado, a leve. Ou até um grau um pouquinho maior, sem flacidez. Ele faz a cirurgia e consegue depois tirar a camiseta, para jogar futebol, para correr no parque. Tranquilamente, sem cicatrizes aparentes. Ou sem cicatrizes grandes, que possam deixar ele com vergonha. E a ginecomastia de definição, o que a gente faz? A gente associa com alguma lipoaspiração e lipoenxertia também, para dar um resultado mais masculino para esse peitoral. E não apenas deixar um peitoral sem forma, sem uma aparência mais atlética. E aí, o que esperar então desse resultado? Com certeza, aumentar muito a autoestima. Porque os homens que têm esse problema do aumento mamário, eles se sentem bastante constrangidos nas relações com as suas esposas, namoradas, no dia a dia, na sua atividade física. E com certeza, resolvendo esse problema, tem um aumento muito importante de qualidade de vida. E o que a gente vê com frequência, muitos homens que não se cuidam antes dessa cirurgia, após a cirurgia, com aumento da autoestima, passam a se cuidar com aumento de massa muscular, melhorando aí, de uma forma geral, a parte da mama e todo o seu corpo e sua saúde. Então, com certeza, é uma cirurgia de qualidade de vida. Então, com certeza, é uma cirurgia de qualidade.